Olá, meus queridos! Como vão vocês? Vamos lá! Vocês agora saberão como calcular o quadrado com a fórmula matemática que fará esse cálculo para vocês. É só calcular A igual a L ao quadrado. Isso mesmo! Vai usar a potência para calcular o lado. O L vai significar lado. Então, simplesmente, você vai pegar o L, que são os lados, e colocar o 2 ali na potência. Beleza? Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você de alguma forma, deixe o seu like. Não esquece, se inscreve no canal para mais vídeos. Um forte abraço!